Minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, preciso desabafar isso aqui, que calor é esse que está aqui no Rio de Janeiro? Porque assim, a gente acorda já derretendo, o negócio tá muito feio, gente. Eu não sei como que tá aí na cidade de vocês, me contem aqui nos comentários como que tá. Mas enfim, minha amiga, bora lá, continuando a nossa luta, suando e lutando, né, a vida é assim. Hoje aqui nesse canal nós temos o quê? Provador com looks da Renner. Os looks estão bem variados, tem look com shortinho, tem look vestido, tem macacão, tem calça. Por sinal, uma calça preta lindíssima, que assim, eu fiquei apaixonada, gente. Uma calça muito versátil, até pra usar agora no verão, achei ela muito legal, que dá pra você colocar com uma regatinha. Mas vocês vão ver e acho que vocês vão concordar comigo, porque a calça tá muito linda, e fora as outras peças, assim, que também estão demais. Eu tenho certeza que vocês vão se inspirar nesses lookinhos de hoje, tá tudo muito fresco. Muito prático, muito a cara do verão, né, gente? Afinal de contas, eu tenho me inspirado muito nisso, porque o sofrimento aqui no Rio tá demais, viu? Se você curte meus vídeos, se você me acompanha aqui sempre, já começa avaliando o vídeo, tá bom? Que é muito importante aqui pra ter o feedback de vocês, muito importante pro desenvolvimento do vídeo. Não esquece, minha amiga. E olha só, se você ainda não me segue no Instagram, amiga, me segue por lá, me acompanha lá, esteja lá comigo, você vai encontrar o link do meu Instagram aqui no box de informações, tá bom? E fico por aqui com esses recadinhos, tá bom? Desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana cheia de coisas boas, de novidades e notícias boas na nossa vida. E vamos lá pros nossos lookinhos no provador da Renner, bora! Começando o nosso primeiro lookinho de hoje, é um macacão, fofíssimo, por sinal, bem a cara do verão. Aquele tipo de peça realmente prática que você coloca e não precisa de muita coisa. Tem uma estampa bem sutil também, uma estampa de coqueiros ali, umas folhagens, uma coisa bem praiana. Ele tem uma modelagem pantacur, gente, ele é bem soltinho na perna, ele tem até um forrinho ali. Não sei se vocês conseguem ver a marcação ali, bem ali, um pouquinho acima do joelho. Achei isso ótimo, apesar de não ser uma malha transparente, assim, de fato, né? Acaba que o fundo branco, ele acaba podendo trazer um pouquinho mais de transparência. Então, achei ótimo ter esse forrinho. Eu amei essa alça aqui, trançada, né? Como se fosse de corda. Ficou super bonito, deu um charme muito especial. No busto, ele tem essa amarração, que é uma amarração simples, assim, mesmo pra modelagem. Não serve como regulagem, até porque é pra ficar realmente, assim, mais soltinho. O valor dele, gente, R$199,90. Experimentei ele no tamanho P, ele é da Marfino. E, realmente, eu amei. É uma peça, assim, que, com certeza, dá pra usar demais nos dias quentes. Aquela peça que você não precisa se preocupar muito com combinações. Nosso próximo lookinho, gente, ele foi, não inspirado, mas, assim, eu vi esse shortinho no tour que eu fiz na semana passada na Renner. Eu falei, gente, que shortinho gracinha. É aquela peça ótima pra gente sair do óbvio, assim, do shortinho jeans. E ele é de sarja, mas, assim, é bem confortável. Adorei a estampa dele. E aí, pensei em colocar ele com uma blusinha, assim, mais basiquinha mesmo, sabe? Pode ser de alcinha, pode ser até mesmo uma t-shirt, assim, numa cor mais basiquinha, né? Que combine com a estampa. Aí, acabou que eu achei essa blusa, que eu achei super linda, assim. Dá pra montar vários looks com ela, gente. E acaba que você sai um pouco do óbvio também, né? Que a gente pensa, ah, uma blusa branca basiquinha. Ela é basiquinha, mas não tanto, né? O modelo dela é bem diferente. Ela tem uma golinha, ali, levemente mais alta. A manguinha dela é diferente. O corte é diferente. Então, eu adorei, achei que ficou um look simples, mas bem arrumadinho. Pela diferença da modelagem das peças, que são básicas, mas nem tanto, né? O shortinho, experimentei ele no tamanho 38. O valor dele é 89,90, como vocês podem ver aqui na etiqueta. E a blusa, gente, ela tava 59,90. Eu achei o preço dela muito maravilhoso. Experimentei ela no tamanho P. Ela é marfina. As duas peças são... Bom, e agora temos um dos meus looks favoritos, tá? Pela, gente, versatilidade dessa calça, eu acho que tudo praticamente combina com ela. É aquela calça, assim, que eu nem esperava tanto, né? Porque é uma calça preta, normal, básica, mas ela vestiu, assim, muito bem. Eu acho que eu conseguiria fazer várias e várias combinações. É uma calça naquele modelo mais esportivo, né? Tem os bolsinhos laterais que identificam ela como cargo, mas ela também tem aquele modelo jogger, né? Que ela é apertadinha ali na canela, né? Tem elástico e tudo mais. Enfim, uma calça lindíssima, gente. Ela é zero defeitos. Ela tem elástico na cintura, que torna tudo muito mais confortável. E o valor dela, minha amiga, 149,90. Eu achei um valor muito bom, viu? O tecido dela é poliéster, mas é aquele poliéster de boa qualidade, sabe? Bem confortável. E a blusinha, o que tenho para falar dela, gente? Fofíssima, adorei também. A estampa bem romântica, essa manguinha bem soltinha, né? Esse plissado dela também é bem bonito, torna a peça bem diferente. O valor da blusa é 89,90. Experimentei no tamanho P. É aquela peça que você pode usar por dentro da calça. Se ela fica mais apertadinha ou, por fora, ela fica mais soltinha. E ambas as opções, assim, são super bonitas. Eu gostei bastante. E acho que é uma peça, assim... Na verdade, as duas peças são bem versáteis, sabe? Você tá ali no basiquinho, mas você tem alguns diferenciais que tornam o look mais estiloso. Vamos agora, gente, pra uma combinação que, assim, não tinha como deixar de fazer. Que é a calça desse look anterior com a blusinha branca que eu falei pra vocês que é muito versátil, né? Olha só que combinação basiquinha, mas basiquinha, assim, linda e estilosa. Até com esse sapato que eu tava no dia, Samuli Coral, ficou super legal. E é o tipo de look que você pode colocar também com um tênizinho. E deu uma combinação, assim, bem estilosa, gente. As duas peças, assim, apesar de básicas, tem um diferencial. E esse look aí, com certeza, foi um dos meus favoritos. Gostei muito da blusa florida também, mas eu acho que esse daqui eu usaria muito mais, assim, porque tá basiquinho, tá fofo, tá estiloso. E eu posso combinar, assim, uns acessórios, sabe? Pra tornar o look mais diferente. Vamos agora de um conjuntinho, gente. Olha, nesse vídeo de hoje tem dois conjuntos, hein? E tem tempo que eu não acho conjunto, assim, na Renner, mas eu acho que agora o negócio tá bombando e tô vendo que tá chegando bastante coisa. Vamos lá, peças que, combinadas, ficam lindas e estilosas, mas que separadas também. Eu amei esse conjuntinho, as peças são vendidas separadamente, vale ressaltar. O shortinho tá uma graça, gente. O shortinho tá puro glamour e muito bom pro verão. As duas peças são de linho. O shortinho é bem folgadinho, bem soltinho. Se eu tivesse que escolher entre a blusa e o short, eu escolheria o short, porque acho que eu usaria muito mais. A blusa, apesar de ser, assim, de linho, que não é um tecido que esquenta muito, ela é uma blusa pesada, né, gente? E bem fechada, o que pro verão, eu acho que talvez não seja a melhor opção, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, gente. Eu me imagino colocando essa blusa e suando horrores. Mas, enfim, a combinação tá linda. Eu amei, achei super estiloso. São duas peças que eu compraria juntas, sim. Imagina esse look, o conjuntinho. Ser com um tênisinho branco básico, gente, ia ficar divino. A blusinha está custando R$119,90. Experimentei no tamanho P, ela é marfino. E o shortinho R$99,90, ele também é marfino. E também experimentei no tamanho P. E, gente, não podia faltar essa combinação aqui, né? Porque, afinal de contas, a blusinha branca, eu realmente acho que tá uma opção, assim, maravilhosa. Eu amei. Vixe o bem, combina com várias coisas. Tem uma modelagem diferente, mais estilosinha. E com esse shortinho, vamos combinar? Não ficou lindo? Me diz aí o que vocês acharam. É um lookinho que eu colocaria ali um colar mais compridinho. É um tênisinho e estaria pronta, sabe? Acho que ficou uma opção basiquinha. Que você não precisa ficar pensando muito. E também bastante estiloso, né, gente? Esse lookinho. Basiquinho, mas estiloso. Eu gosto assim. E vamos agora pro nosso próximo conjuntinho, né? Falei que tinha mais um. E é esse daqui, gente. Olhei ele no cabelo e falei, gente, que coisa mais maravilhosa. Vai ficar lindo no corpo. Aí experimentei. O que eu achei? Eu achei que pra mim, tá? Pro meu corpo, pro meu estilo. As duas peças juntas não combinaram muito. Eu sei que o sapato também não tava ali, né? Muito no estilo. Mas não sei. Não me imaginei usando as duas peças juntas. Eu acho que a blusinha cropped eu usaria demais. A saia talvez nem tanto. Ela é de... O tecido deles é poliéster, tá, gente? Então, assim, também não achei o tecido muito confortável. A sainha, como vocês podem ver, tem um fechamento de zíper invisível lateral e também um botãozinho interno. Achei até confortável, assim, porque é bem soltinha. Ela tem um forro e tudo mais. Achei muito bem acabada. A blusa, ela tem esse lastex na frente. Mas achei estranho não ter atrás. Aí depois eu olhei e falei, gente, será que é na frente ou atrás? Mas a etiqueta tava pra trás. Então, né, provavelmente essa parte do lastex, até por ter um babadinho ali, é assim mesmo. E eu achei estranho não ter lastex dos dois lados. Então, sei lá, eu senti falta disso. Mas não sei se é uma besteira da minha cabeça ou se tô acostumada sempre a usar assim, sabe? E aí fiquei com isso na cabeça. Mas vamos aos valores. A blusinha, gente, o valor dela é R$119,90. Experimentei no tamanho P. E a saia, o valor é R$179,90. Também experimentei no tamanho P. E ambas as peças são da E-Collection. Bora finalizar com chave de ouro? Gente, olha só que vestido mais maravilhoso. Eu amei a estampa, amei a modelagem. Ele vestiu, assim, muito bem, muito confortável. Fora que, assim, ele tem essa barra aí diferente que dá um movimento pra peça. E deixa o vestido mais leve, apesar dele ser uma malha pesada, sabe? Sabe aquela peça que é simplesmente maravilhosa pro verão? Que, sabe, você tá arrumada e você tá com uma peça que não vai ficar te incomodando? Então, é esse vestido aí. E o valor dele também tava muito bom, gente. R$139,90. Ele é marfino. Experimentei no tamanho P. E eu simplesmente amei. Não tenho nem muita coisa pra falar. É, porque realmente é uma peça que me surpreendeu e que me deixou feliz em todos os sentidos, sabe? Ele tem a alcinha ali que é como se fosse uma cordinha, né? Aquele material, né? É, como se fosse uma palinha. Aí você tá vendo que ali ele continua um pouquinho até abaixo do braço. Eu achei que podia até continuar ali na frente, sabe? Um pouquinho também pra dar um toquezinho. Mas também não fez falta. Então, acho que assim, do jeito que tá, tá ótimo. Tá perfeito. Só uma opinião, sabe? Mas tá lindo, gente. Maravilhoso. Ele é uma das minhas peças favoritas. E falando em peças favoritas, vamos agora para as minhas, né, gente? Esse daqui é a blusinha branca com a calça. Não poderia faltar. Eu amei. Ficou perfeito. Indico pra todo mundo que tem estilinho assim mais basiquinho, que não gosta de pesar tanto, gente. Esse look tá maravilhoso. O conjuntinho também, que é este daqui, que irá aparecer agora pra você, minha amiga. Também tá lindo. Super estiloso. E agora, sim, vocês me digam aí quais que foram os looks que vocês mais gostaram, tá bom? Eu sei que cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem um estilo diferente. Mas vamos ver aí se a gente, né, combinou. Se a gente tá aí de acordo em algum desses lookinhos. Minhas amigas queridas, eu fico por aqui. Eu desejo que vocês tenham uma ótima, uma maravilhosa semana, tá bom? Começamos a semana aqui com chave de ouro, né? Porque, afinal de contas, começamos com looks lindos na Renner. E eu fico por aqui, minha amiga. Beijão grande pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Ó, não esquece de avaliar o vídeo, tá bom? E deixar um comentário. Um beijo. Tchau.